Fala aí. O que é? O que você quer fazer da vida? Te mamé, te vim pra fazer gastronomia. Gastronomia? Gastronomia e culinária. Ah, gastronomia. Eu ouvi astronomia. Não, gastronomia. Não sei, eu disse, eu tento tudo, eu tento a luz vermelha na minha cara, não pode. Peraí que eu vou tampar a luz vermelha. Pronto. Ah, mas eu não. Eu tô nessa lente na minha cara. Ah, vai se fuder, porra. Ah, eu não sei. Vamos? Vamos. Vamos. Ah, vamos conhecer a Rua dos Friends. Mas eu não sei onde é, no Village, não sei onde. Isso. Ah, eu tenho ideia, vamos olhar na internet. Tem uma revista. Ou na revista, tá bom. Mas, na internet aqui tem os sites bacanas. Bom, vamos olhar na internet.